Bom pessoal, que legal né? Eu vim, trouxe aqui pra vocês como que a gente consegue fazer esse polígono perfeito Tem aí os nossos colegas de marcenaria, que trabalha muito com aqueles produtos marchetados né? E então eu vou fazer aqui pra vocês, pra gente ver como que faz pra conseguir fazer as medidas certinhas né? Pra que fique de maneira tudo uniforme, tudo igual e as peças se encaixem Eu acho que o meu ainda não tá gravando o mouse, mas eu vou falando pra vocês onde está o cursor pra que vocês possam identificar Então eu vou passar aqui pra vocês como que eu fiz esse quadradinho aqui perfeito certinho Nós temos aqui do nosso lado esquerdo, na barra de ferramentas, nós temos aqui o menu formas Aqui já tá selecionado a ferramenta polígono Mas você vai abrir, se não tiver, você vai abrir ela e você vai selecionar aqui polígono Pra que fiquem todas as formas iguais, vocês estão vendo aqui em cima ó Aqui na barra superior, eu vou abrindo aqui pra vocês saberem aonde é que eu estou Tá vendo aqui ó, pontos ou lados É a quantidade de lados que você vai fazer pra esse polígono No nosso caso eu vou colocar seis Eu vou abaixar aqui um pouquinho Por que que eu vou abaixar? Porque pra que todos os lados fiquem iguais, o que você vai fazer? Você vai apertar a tecla Control Aí você vai vir aqui E vai colocar seis pontas Por que seis pontas? Porque dessa forma Todos os lados vão ficar iguais Não vai ficar um maior e um menor Feito isso, aí sim A gente vem aqui Com o control segurando ainda E você puxa o tamanho que você quer Eu tenho ali na Na minha tabela de medidas Quase doze centímetros Então eu vou diminuir um pouco Ou deixar doze mesmo Aproximadamente, né? Porque quando a gente faz dessa forma Não dá pra deixar ele Exato, exato Então eu vou abaixar um pouquinho Aí, deixa aí Pronto, soltei Então aqui dessa forma Eu já tenho o meu polígono Com todos os lados perfeitos Todos os lados iguais Agora eu vou voltar Na minha barra de ferramenta Aqui do meu lado esquerdo Tá vendo? Eu vou lá em cima Ó, ferramenta de seleção E eu vou vir aqui Em ferramenta Linha dois pontos Se não estiver selecionada Que normalmente Pro padrão Ela já vem a mão livre Né? Ela fica aqui Como mão livre Tá vendo? Só que eu não quero a mão livre Eu quero a ferramenta De dois linhas De duas linhas Assim que eu fizer isso aqui Eu vou primeiro achar O meio Do nosso polígono Então aqui em cima Na barra de régua Se você clicar Em cima desses pontinhos Aqui Você consegue puxar Uma linha Tá vendo? Pro meio Do nosso objeto Então eu seleciono ele Pra eu saber Onde tá o meio E aí eu puxo Eu tenho do lado esquerdo E do lado superior Às vezes Essa linha Dependendo do Da forma geométrica Que você estiver usando Ela aparece Do seu lado direito Aqui onde tem A nossa palheta De cores Tá vendo? Às vezes É aqui do lado de cá Então tanto faz Só você vir em cima Desses pontinhos Tá vendo? Puxar a linha Pra baixo Então nós já achamos O nosso meio Do nosso objeto O que que eu vou fazer agora? Eu vou lá Na minha ferramenta De duas linhas Eu vou aumentar Essa imagem Você tá vendo Que quando eu seleciono Quando eu paro Meu mouse Em cima da ponta Ele aparece nó Quando ele aparece O nome nó Significa que está Exatamente no centro Entre dois pontos Se eu subir Ele vira pra borda Tá vendo? Então ele já não tá Mais no centro Então você arrasta O seu cursor Até o centro Até ficar com O nomezinho nó E nós vamos subir Essa linha Até o meio Do nosso centro Que a gente fez Solta Clica de novo E arrasta Até a outra ponta Pronto Nós já temos A primeira Parte do polígono Que seria um losango Né? Que ele vai virar Um losango Agora Feito isso O que que você vai fazer? Você vai vir No centro Aqui de novo E só vai puxar Uma linha Pra cima Nós vamos Para o outro nó Pra você poder Identificar agora Os lados Vou deletar Essa linha aqui Pra vocês conseguirem Ver melhor Pra gente conseguir Identificar os lados Você pode fazer o que? Você vem aqui Na ferramenta Não é na ferramenta De preenchimento É na ferramenta Inteligente Que fica aqui Do lado esquerdo Tá vendo? Ó Ferramenta De preenchimento Inteligente Por que Essa ferramenta? Porque se você Selecionar Todo ele aqui Ele vai pintar A peça toda E não é isso Que eu quero Ela tem divisórias Então eu quero Selecionar Cores individuais Então eu vou Vim aqui Na ferramenta Preenchimento Inteligente Dessa forma Eu só vou Pintar apenas Um lado E eu consigo Escolher o lado Que eu vou Tá pintando Né? Que nem aqui Eu posso mudar De cor Eu não quero cinza Eu quero preto E aqui pode ser Uma cor mais clara Um pouquinho Vamos ver Esse tom De cinza Não Ficou a mesma coisa Um ponto cinza Um pouco mais escuro Aí Tá vendo? Pronto Eu já tenho aqui O meu losango Perfeito Nesse caso aqui Eu fiz da posição Ao contrário Então é só você Selecionar Pra ficar igual Aqui o meu desenho Do meu lado esquerdo É só você selecionar Todos os objetos Vira aqui Na barra superior Tá vendo? Espelhar Verticalmente Ele vai mudar O lado Então ele tá Exatamente Igual aqui Da minha imagem Então pronto Gente Já está feito É só você trocar As cores Aqui Que você vai Conseguir ter Uma cor aí Aproximada Né? Vamos falar Do que tem aqui Porque aqui Eu coloquei sombra Coloquei Várias coisas Né? Mas vamos tentar Aproximar aqui Mais ou menos Aqui assim Deixa eu ver Isso aqui Vamos clarear Um pouquinho Só mais Aqui Escurecer Mais um pouquinho Pronto Dessa forma Gente É só vocês Irem Posicionando Uma do lado Da outra Tá vendo? Só vocês Irem Posicionando Uma do lado Da outra E fazendo A sua Sua pilha Né? Tá vendo? E aí Pronto Já está Aqui o nosso Cubo 3D Feito Perfeitamente Agora Uma dica Para você cortar Que eu vou Estar postando Aqui em seguida Eu vou Fazer uma Mesa Marchetada Com folha De madeira Porque as vezes Você pode não ter Você que é artesão As vezes você não tem Todas as ferramentas Para você estar Cortando O seu produto Fazer igual Aquele pessoal De marcenaria Né? Faz aquelas Madeira Grossa Assim de 10 centímetros Tudo Marchetado Bonitinho Aí você fala Pô Mas eu não tenho Então o que você faz Depois eu vou postar Um vídeo aqui Mostrando para vocês Uma ideia Para vocês poderem Fazer isso Com folha De madeira Você pode pintar Ela da cor Que você quiser Fica bem legal Bem bonito Mas aí é outro Tutorial Que eu vou ver Se eu faço ainda Hoje para Deixar salvo Aqui para vocês Aí agora Se você for querer Por exemplo Cortar as suas tiras Para ficar mais fácil O que você faz Você pega Esse polígono Que você fez Esse losango Aliás Vamos colocar ele Aqui reto Eu não majo Muito coradal Não Mas eu me viro Aqui do meu jeito Se tem outras ferramentas Aí você souber Quiser me dar Uma dica Pode Ficar à vontade Aí que A gente aprende Junto Então eu coloquei Ela aqui na posição Reta Eu duplico A minha imagem Você pode Duplicar aqui Na ferramenta Que nós temos Aqui do lado E você fazer Uma fita Para você cortar Uma fita Só Está vendo Você cortar Uma fita Só Você corta Uma tira De folha De madeira Depois que você Cortar a tira Na horizontal Você vem Cortando Na diagonal Então você pode Imprimir Esse molde Esse molde Salvar no pdf Ou pegar A sua medida E fazer Uma peça Um gabarito E fazer todas As outras iguais Aí vai Da sua imaginação Mas então É isso gente Essa é a minha Dica de hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu joinha Para a gente Poder trabalhar Aqui Fazer as peças Com losango Perfeito Que dá tanto trabalho Fazer né Os outros acham que não Mas as vezes dá Quando você não tem Um programinha De qualquer maneira Eu também vou deixar Esse Essa fita aqui Já para vocês Salva Vou deixar no link Aqui embaixo Na descrição Para que se você quiser Você já Copia já Também Já Já faz aí A sua tira E facilita aí O seu trabalho Beleza gente Muito obrigado Não esquece De se inscrever No meu canal E deixar o seu joinha Mete logo o dedão No like Que aí ajuda Meu canal Do mesmo jeito Que eu ajudo vocês Para a gente aparecer Aí nos estados Beleza? Tchau gente Obrigadão